Olá galera que me segue aí no canal, Lúcio Chimenez aqui fazendo mais um... Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ver o vídeo ou boa noite né? Pessoal, eu tô com uma planta aqui e eu queria fazer uma brincadeira aqui ó Eu vou chegar bem pertinho do botão pra vocês olharem aqui E eu quero fazer uma pergunta Qual cor você acha que é esta flor? Legal? Vamos ver o outro De repente tem uma dica lá Opa, tá se escondendo Fico esperando sua resposta aí nos comentários Bom dia galera Vou mostrar aqui uma planta aqui, tô chegando aqui nas meninas Lembra que eu postei um vídeo perguntando se alguém queria participar da brincadeira E adivinhar a cor da flor? Aí pessoal, exclusivo pra vocês Olha, eu acho que ninguém acertou Quem chegou mais próximo Deu o palpite da cor laranja Se eu, eu Lúcio, não soubesse que essa planta tinha a flor com labelo vermelho Eu também não ia acertar É muito difícil, porque a planta enquanto está com os botões e está colocando os pigmentos das cores Ela mescla A brincadeira foi legal, mas é pra vocês entenderem como que é o processo aí de coloração das flores É, a planta às vezes carrega os pigmentos na própria folha, né? Aí muitas vezes a gente confunde aí com fungos, né? No caso assim, aquelas plantas pintadas, elas tem bastante pintas nas folhas também No processo de brotação e crescimento, né? Quando no ápice vem os botões Aí sim ela passa o pigmento pro botão Dá a coloração da flor E a flor abre linda, maravilhosa, tá? Espero que vocês tenham gostado da brincadeira aí Mais pra frente a gente faz de novo Um abraço a todos aí, um bom dia